Música Todo mundo conhece a história do menino que é o dono da bola Enquanto ele está se divertindo, tudo bem Mas quando é contrariado Ele leva a bola embora Fica sinal, filhote E a brincadeira acaba Mal comparando, a relação do Brasil com as outras potências é assim Estamos dependendo delas para quase tudo Quer ver uns exemplos? 100% dos antibióticos que nós precisamos vem da China ou da Índia E 80% dos fertilizantes também vem de fora, a maior parte da Rússia E com a guerra na Ucrânia, eles mais do que dobraram de preço O que encareceu todos os nossos alimentos Também estamos importando gasolina e diesel a preço de ouro Apesar de sermos autossuficientes na produção de petróleo Tudo isso acontece pela falta de visão estratégica dos últimos governos Incluindo os de Lula e Bolsonaro Eles destruíram a indústria brasileira Quase 10 mil indústrias Fecharam as portas Muitas indústrias Fecharam as portas Postos de trabalho desapareceram O Brasil perdeu quase 30 mil indústrias Vagas perdidas Dificuldades econômicas antes da pandemia A verdade é que estamos levando um tremendo 7 a 1 Porque estamos gerando emprego e renda lá fora e não no Brasil E estamos deixando de desenvolver tecnologias próprias Em benefício de tecnologias importadas Resultado Atraso Desemprego E produtos caros Todo dia aumenta as coisas Salário nosso cada vez mais arrochado Gasolina a pessoa tem que andar agora de ônibus De carro não tem nem como Não é justo a gente receber em real e comprar em dólar Nós estamos pagando tudo em dólar Tudo foi dolarizado nesse último governo E só que a gente não ganha em dólar Eu quero unir o país em torno de um novo projeto Tenho trabalhado esse projeto há anos Com a ajuda de centenas de estudiosos de várias áreas de correntes Com o Projeto Nacional de Desenvolvimento Nós vamos vencer inúmeros desafios O Projeto Nacional de Desenvolvimento será uma mola propulsora do crescimento em curto, médio e longo prazo Para isso, prevê mecanismos e uma ponta que reative e modernize a indústria nacional Renovando e recuperando parques existentes E na outra, estimule a pesquisa e inovação Para que o Brasil ingresse na área da economia do conhecimento É isso que eu quero Apoiar a indústria nacional brasileira para gerar empregos Desenvolver as nossas tecnologias E deixar o preço da comida, dos combustíveis e dos medicamentos, por exemplo, mais barato Nesse esforço, vamos fortalecer em especial Quatro grandes complexos industriais Na saúde, vamos fabricar aqui Cerca de 80% dos medicamentos que já estão com patente vencida Além de uma série de produtos hospitalares Desde os mais simples, como próteses e cadeiras de roda Até os mais complexos, como aparelhos de tomografia computadorizada Na defesa, com o mesmo sentido, economizar dinheiro e gerar emprego aqui Vamos estimular a fabricação de aeronaves de combate e vigilância pela Embraer E o desenvolvimento do nosso próprio sistema de GPS No agronegócio, a principal meta é articular produtores e a Embrapa Em torno de uma cadeia produtiva capaz de reduzir a importação de fertilizantes Defensivos e implementos agrícolas Tudo para economizar dinheiro e gerar emprego aqui Não precisamos de salvadores da pátria Precisamos de projetos para salvar o país Nós precisamos exatamente disso De projetos No caso do petróleo, gás e bioenergia Nós vamos colocar as refinarias para funcionar com a sua capacidade máxima Elas hoje estão com 30% de suas operações criminosamente paralisadas Isso vai reduzir as importações e baixar o preço dos combustíveis Também vamos iniciar o processo que vai transformar a Petrobras Na maior e mais moderna empresa de energia renovável do mundo A história já provou que um país só se desenvolve com uma indústria forte É esse o compromisso que eu assumo com o Brasil Vamos voltar a ter uma indústria produtiva e criativa Capaz de gerar muitos empregos e desenvolver a tecnologia nacional A gente não vai ficar mais dependendo dos outros para tudo A bola é nossa, garotada! E aí! Amanhã, 7 de setembro Vamos comemorar o que nos une E não o que nos separa Vamos celebrar em paz e harmonia A nossa independência e a sua mais bela face A democracia Viva o Brasil! Viva o 7 de setembro! Viva o Brasil! Legenda Adriana Zanotto